Música Fala galera, beleza e eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E deixa eu estragar pra vocês uma modificação super fera mesmo, galera Feita aqui no caso no Iron Golem, ok? Que tá transformando ele em um super robô, sério, não é um robôzinho normal É um robô muito grande mesmo Então se vocês já curtiram a ideia, eu peço muito apoio de vocês deixando aquele likezão maroto E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreveu pra estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias, então se inscreveu pra ficar por dentro de todas as novidades E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como tá invocando esse super robô, certo? Como ele é a modificação do Iron Golem, então você vai ter que fazer aí o totem Olha só, vamos colocar aqui dois bloquinhos de ferro, beleza? Mais dois de cada lado e agora a cabeça de abóbora E se preparem galera, vai ser muito grande Olha só o tamanho desse bichão Meu Deus do céu E esse robô galera, ele vai te ajudar muito Mas muito mesmo Além dele servir como montaria, ele também mata aí mobs e animais E tem um incrível baú junto com ele, ok? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês primeiro ele matando o mob Olha isso mano, meu Deus, sério Um hitzinho só Mano, muito, muito forte Vou colocar agora um zumbizinho aqui Vamos ver Olha o zumbi Nossa E se eu não me engano, se colocar um pouco mais longe Ele lança também bolas de fogo Galera, deixa eu me afastar aqui pra ver se ele consegue pegar o target de um mob mais longe E tá aí matando ele com bolas de fogo Meu Deus, dá nem tempo Nossa, pera aí Deixa eu passar aqui pra cá Deixa eu ver se eu spawnar aqui e ele vai lançar a bola de fogo Galera Nossa Não dá tempo galera Mano, ele é muito forte Olha isso Será que aqui vai? Olha, ele se afastou Nossa, começou a matriadora Meu Deus galera Muito, muito épico Mesmo E bom galera Agora eu vou estar mostrando pra vocês a próxima função Que é a de montaria Certo? Olha só Vou aqui montar nele Beleza E pra você conseguir tá aí, né Locomovendo com ele Você vai precisar aí de uma varinha com cenoura Isso mesmo É modificado também Tá como se fosse aqui uma chave E você consegue tá aí andando com ele E pra correr É só pressionar aí a tela Galera, olha só No caso ele ficou preso aqui em algum lugar Deixa eu tentar sair daqui Ai caraca Vamos subir por aqui Beleza Aí foi galera Agora é só pressionar que ele vai tá correndo Certo? Ó, super tranquilo mesmo Opa Vou tirar aqui a chave pra vocês verem Ó, vou andar devagarzinho Beleza E se eu pressionar Ele vai sair aí correndo Galera E agora eu vou mostrar pra vocês O quanto grande esse robô fica Em terceira pessoa E voltamos aqui galera Já estou em terceira pessoa E como vocês podem ver Eu afastei aí meu campo de visão Pro máximo Porque quando deixa muito perto Não tem como tá vendo ele Até assim fica um pouco difícil, tá? Olha só Vou colocar aqui a varinha com cenoura Pra tá andando com ele Beleza Olha ele andando aqui Ó o bichão Meu Deus Muito da hora mesmo E ele também tem outra função Super épica É que ele carrega um baú Com ele Basta você tá acessando Os três pontinhos Que você consegue tá abrindo aí O baú E passando quais itens Você quiser, ok? É algo extra Pra você tá fazendo aí Uma exploração Super épica E basicamente o robô é esse galera Uma combinação de addon Com textura, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês Como tá instalando esse addon E pra fazer a instalação Galera, é super fácil Assim que você fizer o download Da textura e também do addon A primeira coisa que você vai precisar É de um gerenciador de arquivos E caso você não tenha Eu vou tá indicando o que eu uso Que é o S-File Explorer E o link para download Vai estar aqui na descrição do vídeo Caso você queira estar baixando E instalando em seu dispositivo também, ok? Então você vai abrir o gerenciador de arquivos E vai procurar os dois arquivos Que você baixou Que no caso é o MegaMacBehable E o MegaMacRessource Então vocês vão clicar primeiramente No resource, certo? Vai aparecer aí uma telinha preta E logo após isso Vai abrir o Minecraft Pocket Edition E vai aparecer uma mensagem lá em cima Dizendo aí que a importação começou, certo? Logo após isso Vai aparecer outra mensagem Dizendo que a importação foi bem sucedida Então vocês podem tá voltando aqui Novamente no gerenciador de arquivos E tá clicando no MegaMacBehable E vai acontecer a mesma coisa A telinha preta vai aparecer aí Que a importação começou E logo após Que a importação foi bem sucedida Então vocês vão clicar aqui ó Em opções E vai acessar a função recursos globais Aqui do lado direito Você vai procurar a textura Chamada MegaMac Vai selecionar E assim que ela aparecer aqui Na parte de cima Isso quer dizer que ela já está ativada E pra ela tá funcionando corretamente Você vai precisar tá reiniciando O seu Minecraft Pocket Edition Fechando ele E abrindo novamente, ok? E pronto galera Reiniciei aqui o MCP E a textura já está ativada E pra você ativar também o addon É super fácil Você vai clicar em jogar Criar um novo mundo, certo? E aqui à esquerda Em addons Você vai tá clicando em pacote de comportamento Vai procurar o addon chamado MegaMac Vai selecionar ele, certo? Pode tá clicando aqui em continuar E assim que ele aparecer na parte superior Isso quer dizer que ele também já está ativado Então eu vou tá aqui configurando o mundo Para modo criativo E mostrando pra vocês novamente Esse addon funcionando E ok, terminou de renderizar Vamos tá pegando aqui o bloquinho de ferro, certo? E também aqui a cabeça de abóbora Vou mostrar pra vocês de novo Esse super mega robôzão Mano, muito da hora mesmo Vou tá aqui criando o totem, certo? Olha só Super fácil Como se estivesse fazendo aí Um Iron Golem, certo? Opa, coloquei aqui o bloquinho errado Aqui desse lado Beleza E agora a cabeça de abóbora E olha isso galera Muito épico mesmo E ele vai te ajudar bastante Então se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para estar recebendo Os próximos vídeos Vai ser mais vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro De todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Baixe o Instagram em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos Assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui!